Vem no céu assim, salva-lona Com vocês a música mais tocada do ano Aonde foi parar O dedo rito Tá com quatro da manhã Daqui a pouco lida o síndico Será que tem como a moça gritar Machinho Sempre tá bom, mas os parentes têm ouvido E era pra ser escondido Já que não é mais o quê? Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão no pai A gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo Deixa o mundo saber dele como você é E os problemas a gente resolve depois, né? Porque quando você desce a lua também desce pra ver Já me enganou, agora é só me levar pra você Uh oh 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 Tchau, tchau.